Bom dia, tudo bem com você? O tempo nos leva a lugares aonde muitas vezes não queremos chegar. Nascemos com a pele esticadinha, a pele macia como bebês, mas com o passar do tempo a pele vai ficando ressecada, os cabelos vão quebrando, alguns vão caindo, construímos algumas coisas, perdemos outras e vamos acumulando dentro do nosso baú interno ganhos e perdas. Em tudo isso, trazemos conosco por todos os dias dores, decepções, traumas, fraquezas, mas em tudo sabemos que o Senhor tem o controle da situação. Nós sabemos que nascemos, crescemos e morremos. Também sabemos que não podemos controlar o tempo. Mas somos filhos daquele que é dono do tempo. E o dono do tempo essa manhã te diz assim, Estou rejuvenescendo a tua pele, rejuvenescendo os teus ossos, rejuvenescendo o teu sangue, rejuvenescendo os teus cabelos e o teu semblante, quem olhava para ti e via aquela aparência de cansaço. verá o meu poder, a minha presença e a minha imagem na tua vida. Acredito, muito mais que você pode pensar ou imaginar é o que eu estou fazendo por você. Hoje, restaurando completamente a tua vida, tua alma e o teu corpo de dentro para fora. Hoje é quinta-feira, 13 de setembro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Eu quero convidar você para estar hoje à noite comigo no Hotel Vivência, Campanha, incendiando o meu altar em Israel, 19 horas. Gostaria de pedir que você trouxesse os seus filhos. Eu ia fazer um ato profético de uma maneira hoje, mas Deus mudou completamente a direção. Eu vou profetizar sobre os filhos. Você que é filho, chegue aqui, porque alguns filhos têm carregado sobre si maldições hereditárias, coisas que vêm do passado, da sua infância, palavras que foram lançadas e nunca foram quebradas. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu vou fazer um ato profético com você. E todas as palavras negativas que você ouviu quando você era pequeno, que envelheceram tua pele, teus sonhos, teus olhos, que te cansaram, nós vamos quebrá-las em nome de Jesus e você vai sair daqui uma nova pessoa. 19 horas, eu te espero no Hotel Vivência, em frente à Praça do Sol, em Goiânia. A palavra do dia hoje está em Daniel, capítulo 8, versículo 19, em diante, que diz assim, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que visse com duas pontas são os reis da média e da péssia, mas o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O tecido quebrada, levantando-se quatro em lugar dela, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação. Mas não com a força dela, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações e fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprover e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano da sua mão e no seu coração se engrandecerá por causa da tranquilidade e destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, Daniel, cerra esta visão, porque só aqui há muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive doente alguns dias. Então me levantei, tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia ninguém que entendesse. Hoje eu quero falar para você do tempo do fim. Este mês inteiro será profético sobre a sua vida, por isso eu te peço presta atenção nas palavras ministradas sobre você. Deus, ele não tem me mandado falar com as paredes, paredes não falam, paredes não escutam. A palavra é para nós. E muitos ouvem a palavra do dia e dizem assim, fulano foi para ti. Não, querido, é para você que está me escutando. Jesus me manda dar um alerta esta manhã. Assim como nós nascemos, crescemos e morremos, a pele envelhece, o cabelo seca, a pele seca, no reino espiritual e no mundo natural também coisas acontecem e nós não percebemos. Ou por acaso você percebe quando você envelhece? Claro que não. Quem está do seu lado também não percebe, tudo é natural. no reino espiritual está acontecendo uma batalha onde Satanás está investindo fortemente no anticristo para levantá-lo. E diz o Espírito Santo que o anticristo vai vir com força e ele terá poder porque o Senhor vai permitir. E a Bíblia diz que o anticristo vai enganar até muitos escolhidos. Mas a Bíblia também diz, vocês vão escutar rumores de dizerem eu estou ali, eu estou ali, Jesus está ali, Jesus está ali. Não saiam das suas casas. Porque quando eu verdadeiramente vier e voltar à minha igreja, eu virei nas nuvens. Todo olho vai me ver. Haverá uma grande batalha antes do final deste ano. Uma guerra no Brasil porque algo vai acontecer onde muitos não vão aceitar. Então, as pessoas se dividirão de dois lados. E alguns vão dizer eu não aceito, isso não pode ser e vai haver uma batalha travada onde o exército precisará intervir. Em frente ao Palácio do Planalto, o exército vai precisar intervir. As pessoas vão querer fazer greve, vai ter tumulto. Os supermercados vão fechar por três dias, lojas fechadas, pessoas correndo e alguns vão dizer vamos comprar comida porque vai acabar. E o Senhor diz assim, ei, meu povo, tirem a cegueira dos vossos olhos. Eis que eu estou mostrando para vós que a guerra não é somente no final do ano, ela já existe, ela já está acontecendo enquanto muitos de vocês estão dispersos. Muitos de vocês não oram mais, estão preocupados somente com a posição, estão derrubando, abatendo aqueles que eu levantei para fazer a minha obra e nem se preocupam em cuidar das próprias vidas. Escutem, eis que eu vos digo essa manhã. Estou eu dando a vós uma nova chance de se colocarem diante de mim. Eu quero que vocês dobrem os seus joelhos e orem. Eu, Senhor, nesta manhã desafio não só o Brasil mas o mundo inteiro. façam três dias de pranto, três dias de genjum e oração. Pastores, levitas, obreiros, sacerdotes do Senhor, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. As vossas vestes não precisam ser rasgadas. Dias 20, 21 e 22, façam clamores e eu me refiro a este mês da reis que mantou rablachai. Dias 20, 21 e 22 de setembro, mês 7. Lablach e contou neblachai. Eis que eu digo para vós, genjum, orem na minha presença porque o vosso adversário está furioso. Ele está programando uma grande matança, acidentes, incidentes, prédios desabando pessoas, morrendo, sacrifício humano. Haverá um shopping que desabará no Brasil. E o Senhor diz assim, eu não revelo o local e a hora porque se eu disser, muitos vão se prevenir. Mas eu quero que o meu povo busque a minha face, me adore e se consagre porque eu revelo o profundo e o oculto ao meu povo. Muitos acidentes, de locais que vão desabar o teto, de deslizamentos, as paredes caindo, a água invadindo, pessoas gritando, vulcão, rás, que manto, rei, sinais no céu e na terra, eu vou dar, diz o Senhor, o mar ficará furioso por esses dias, deia mais, que ela mancha ou que ela mais. E onde está a minha igreja? A minha igreja? Onde está a igreja? Igreja? Igreja! Rablashkendara Manou. Não envelheçam nos seus próprios propósitos. Busquem a minha face porque o tempo do fim está próximo. Muitos não se preocupam com as pessoas do lado, com o seu próximo, mas o amor em primeiro lugar é aquilo que manifesta a minha glória na tua vida. Façam um jejum. Pastores, reúnam-se. Gregório, Gregório, eu falo com você essa manhã. Por que persegues a tua esposa todas as vezes que ela vai à minha casa? Gregório, fecha a tua boca porque hoje eu te abato. Tu não tocarás mais nela, não a usarás porque o Senhor te proíbo. e tu entrarás naquele lugar aonde tu já foste para buscá-la pelos cabelos. E tu dobrarás os teus joelhos e reconhecerás que eu sou Deus. Eis que eu breve venho. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube a vossa coroa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia. Para você que está em Natal Rio Grande do Norte hoje também tem culto no nosso ministério. Rua Leão Veloso 650 Alecri Pastor Marcos juntamente com a equipe de obreiros estão lá esperando vocês. Um abraço. Obrigado. Obrigado.